Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito2, chegando aí com a escalação da 11ª rodada do Cartola FC. Malandro, o que foi essa última rodada, essa 10ª rodada? Cara, o Sport ganhou do Santos na Vila Belmiro, tá? Quem mais aí que teve de surpresa? Puto, o Havaí ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, jogando fora de casa. Mano, teve muito jogo fora do normal aí, fora do comum, e eu acredito que muito poucos, aliás, muito não, poucos cartoleiros foram bem nessa rodada. Mas beleza, vamos que vamos, vida que segue, deixa aquele like firmeza aí no vídeo, vamos compartilhar ali nas redes sociais e no WhatsApp. Também se inscreve aí no canal, se você não conhece o canal, já chega se inscrevendo, que se seu time pontuar bem, ele vai aparecer aqui e ser divulgado aqui no canal. Beleza? Tá aqui, eu fiz 42.43, foi a minha pontuação. A média dos cartoleiros foi de 38.72. Fui 35 menos, pior do que na última rodada, mas dentro de todas as situações aí que aconteceram nessa rodada. Meu, meu ataque, meu não, de geral, né? Vamos lá, Luiz Fabiano, Pífio. Kaique, Bruno Henrique, Pífio. Quem mais que a gente colocou aí pra Roger do Botafogo? Pífio. Então foi realmente uma rodada fora do comum, eu acredito que quem concorda já pode dar o like aí, porque foi fora do normal. Perdi um pouquinho de cartoleta pra me irritar ainda mais, mas tá valendo. A média dos cartoleiros é de 125 cartoletas, nós estamos com 160. O Nenê foi quem honrou aí o time, 12.90. O Igor Rabelo ramelou, fez menos 2.50. Vamos dar uma olhada aqui, vindo pra dentro do cartola. Opa, como de costume, galera, Instagram do canal. Já estamos com 2.330 pessoas aí no Instagram. É canal Gleio82, é só você digitar aí canal Gleio82 no Instagram. Cola com a gente aí no Instagram, tem tudo, tem os memes, tem as escalações aí, ó. Eu ainda não postei, eu vou postar a escalação... Eu tenho que postar, a verdade, eu não postei aqui a escalação ainda, mas vou dar um jeito de postar com as pontuações. E aí vocês só chegarem... É só vocês chegarem aqui, já era, e canal Gleio82 e chega junto no Instagram. Vamos falar aqui do que a gente estava falando. Vamos catar aqui, vamos tirar aqui. Vamos falar do que interessa, né? Os mais escalados, Henrique Dourado, Paolo Guerreiro e Diego. Não vejo nenhuma novidade, certamente esses jogadores serão realmente os mais escalados. Antes vamos falar da liga do canal. Vamos ver quantas pessoas já tem na liga. Da última vez que eu vi, tinham 590 ou 600, alguma coisa assim, ó. 649 já. Galera, a liga é pública, é só você digitar Liga Gleio82 e entrar aí na liga fazer parte, beleza? Vamos ver aqui quais foram os melhores da rodada. Seis melhores da rodada, quem foram? Vamos lá. Tá aí, ó. Deus Ribas, JF, França, CRF fez 86.91. Em Casa FC do Ellington José fez 85.41, segundo colocado. O terceiro melhor da liga do canal foi o fora de campo do Ellison Felipe, 79.21. Em quarto vem o J. Forim FC do José Luiz R. Forim, 78.91. Com 74.91 em quinto colocado ficou o Manel Lima do Manuel. E em sexto, fechando aí com 74.74 pontos, Flintstones FC, Flintstones FC do Pablo Alessandro. Parabéns aí pra vocês. Agora vamos ver a classificação geral. Como que tá aqui. A Aninha perdeu aí a primeira posição. Deus Ribas, JF, França, CRF com 749.17. Assumeu a liderança da liga do canal. Viking Foot da Aninha, que também é administradora do canal. 745.77, tá em segundo lugar, tá na cola. Subiu pro terceiro lugar aqui, ó. O time do Igor Silva, Catuense Team. 742.06, tá chegando, tá colando na Aninha também. O Fumantes FC do Pedrinho, CRF, 740.59. Caiu pra quarta colocação. Subiu pra quinto lugar, o Sport Vila Paulista do Lucas Araújo, 738.01. E caiu pra sexto lugar, o Tropa Leste FC do Thiago Moreira com 733.83. Galera, é só entrar aqui na liga. Liga Gleito 2. Vamos ver se a gente bate 700 pessoas participando da liga. Se você for o melhor pontuador ou estiver entre os seis melhores pontuadores da rodada, você é divulgado aqui no canal. Beleza, então vamos aqui pra nossa escalação. Escalação aí pra décima primeira rodada. O time já tá montado, o time já tá feito aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, esse é meu time. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Esse é meu time. Cara, eu nunca escalo o Vanderlei. Essa rodada que eu escalei, ele levou gol, mas tá valendo. Pelo menos não negativou. Quem foi de gatito Fernandes acabou se ferrando mais ainda. Eu acho que ele fechou com menos 4. No gol eu vou com o Mito Vanderlei. O Santos joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. E eu acredito aí que o Santos vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo. Aquele viral do atacante do Atlético Goianiense é um bom jogador. E eu acredito que ele vai ser bastante acionado, o Vanderlei. O que me dá segurança é que o Santos vinha de 5 jogos sem tomar gols. Na verdade, nos últimos 6 jogos o Santos levou um gol. Então isso se deve muito ao Vanderlei que vem fechando o gol. Na zaga eu vou com o Juninho do Palmeiras e o Márcio do Coritiba. Eu tô falando de entre as melhores zagas aqui do campeonato. O Coritiba vai pegar o Vasco dentro de casa. Eu acredito que consiga manter o SG. O Vasco não vem com boas partidas fora de casa. Então eu tô acreditando nisso. O Palmeiras joga contra o Grêmio. O Palmeiras deve pegar um Grêmio bem desfalcado, mas forte ainda assim. Com o Fernandinho ali caindo por uma ponta. Tem o Bolanhos voltando. Enfim, é um time bom. Mas o Juninho me surpreendeu nos desarmes. Eu vou manter ele. Tem o Luan também na zaga do Palmeiras, que pode ser uma boa opção. Luan ex-Vasco. Nas laterais eu vou com o Rodinei do Flamengo e com o Guilherme Arana do Corinthians. O Flamengo pega o São Paulo. O São Paulo que tá numa crise danada. Não perdeu pro Fluminense no último final de semana. Graças ao goleiro Renan, que fez uma sequência fantástica de defesas. E o Guilherme Arana do Corinthians. Normalmente ele consegue dar uma ou outra assistência aí pros jogadores do Corinthians. Ele não é um bom ladrão de bola, mas perto das opções que nós temos hoje, é uma boa opção. Se você levar em consideração que teremos muitos clássicos aí. Teremos Atlético e Cruzeiro, teremos Vitória e Bahia. Enfim, eu vou com o Guilherme Arana. Meu meio campo tem Gustavo Scarpa, do Fluminense, Diego do Flamengo e Rodriguinho do Corinthians. Aqui no meio campo ainda tem que dar pra você escalar o Diego Souza, que tá aí dando sopa. Everton Ribeiro, que também tá aí dando sopa. Marquinhos Gabriel também é uma outra opção aí que dá pra você colocar nesse meio campo. E dá pra arrumar. Quem quiser apostar aí num clássico, um Zé Rafael também, a Lione ou o Regis, que tá voltando pro Bahia. Também são boas opções aí. Não tá na minha escalação, mas fica como dica pra vocês. No ataque eu tô indo com ele, Henrique Dourado. Fluminense vai jogar dentro de casa, tá? Contra o Havaí, não, desculpa, contra a Chapecoense, tá? O Havaí vai jogar em casa contra a Ponte Preta. O Fluminense vai jogar dentro de casa contra a Chapecoense. A Chapecoense, pra quem não lembra, foi o adversário do Flamengo, quando o Flamengo deu essa mitada monstra aí com o Diego e Guerreiro. Normalmente, toma muitos gols. Costuma fazer gols, por isso que eu não tô colocando ninguém atrás, mas leva muitos gols. Levou 5 do Flamengo, se eu não estiver enganado. Foi 4 ou 5 do Flamengo. Levou, se eu não me engano, 6 do Grêmio. Enfim, tem uma zaga que quando abre é aquele ditado. Passa o boi, passa a boiada. Então, eu vou com o meu atacante Henrique Dourado. Meu outro atacante será o Guerreiro, que negativou monstramente aí nessa última rodada. Eu acho que foi menos 1.90 e negativou, no que eu digo, perder cartoletas. Quem foi com ele perdeu, acho que 5 cartoletas. E cartoletas vale ouro nessa altura do campeonato. E meu outro atacante será o Jô do Corinthians. Eu tô acreditando aí que o Jô vai dar trabalho contra o Botafogo. O que que conta a favor e contra o Jô? O a favor é que ele vem marcando gols. O que que conta contra o Jô? Ele tem muito impedimento, muito impedimento. Isso daí é coisa de se analisar. Até o fechamento do mercado, pode ser que eu mude o Jô. Pode ser. Outra boa opção, porque aqui é o Luka, da Ponte Preta. A Ponte Preta pega o Havaí. O Havaí teve uma vitória incrível aí contra o Botafogo ontem. Mas eu não me iludo, tá? Não é um time forte. De repente, a Ponte Preta, que tem um time ajustadinho ali pelo Kleina, pode chegar lá e vencer. O Luka vem marcando muitos gols também. O que também conta a favor do Jô é que ele tá bem desvalorizado. Isso pode te render cartoletas. Então, eu acho que vale a pena você arriscar. Então, o time é esse, galera. Vanderlei dos... Opa, desculpa. E o Abel Braga é meu treinador. O Abel Braga do Fluminense, tá? O Fluminense que é o clube que vai fechar a rodada na segunda-feira. Então, meu técnico, meu time vai ser Vanderlei dos Santos no gol, Juninho do Palmeiras e Márcio do Curitiba na zaga, Rodinei do Flamengo e Guilherme Arana do Corinthians nas laterais. Meu meio campo, ele vem com Rodriguinho do Corinthians, Gustavo Scarpa do Fluminense e Diego do Flamengo. No ataque, Henrique Dourado do Fluminense, Paulo Guerreiro do Flamengo e Jô do Corinthians. Você sabe, eu estou olhando aqui uma outra formação que pode dar certo, é você ir com três zagueiros e colocar cinco no meio campo e dois ataques, porque daria para você encaixar aqui ainda o Diego Souza e o Marquinhos Gabriel. Você colocaria Diego Souza e o Marquinhos Gabriel, ou Diego Souza e Everton Ribeiro, tiraria o Jô, deixaria aqui o Dourado e o Guerreiro, tiraria os laterais, colocaria aqui... Pode colocar um outro zagueiro aí do... Dá para pôr o Hever, também seria uma boa opção, enfim... Dá para mexer bastante, galera. A escalação oficial eu coloco no Instagram também, então fica atento lá, eu também coloco no Facebook e no Twitter. Boa sorte nessa rodada, um forte abraço, galera. Opa, quanto valeu o time? O time, time 156.73 cartoletas. Um forte abraço, galera. Valeu, deixa o like. Até a próxima. E aí